Fala galera, tudo bem? Beleza? Nós estamos com o Danilo E dessa vez aqui agora Eu vou gravar um vídeo Chamando na bike Vai Cali, pode chamar Vê pôs Juzinho Primeiro você tem que dar comida aos seus cachorros Eita E Bet é louco Meu Deus Gente, se fosse eu Estarei aqui agora Vai te chamar no grau Ó no grau Foi mal, foi mal Eita Foi de banguela Banguela Vai de novo Calma meu irmão Aí ó, ele vai chegar agora Eita Gente, chegaram os pivetinhos Galera 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 Aqui é faca A gente vai cortar Não fala nada não Vai, vai, continua Continua, continua Pivete Vai, vai Chamando no grau Pivete Quem resolveu isso Meu amigo Vai Vai Agora tem o vinho Sai da frente Chama o grau Chama o grau Moleque Moleque O pivete Chama Pivete Chama Chama Pivete Chama Eita! Gente, havia um viado, mas não é parede. Gente, não pode te xingar nesse vídeo, viu? Ô, velho, agora não tá parando não. Gente, não pode te xingar nesse vídeo, viu? Gente, não pode te xingar nesse vídeo, viu? Gente, não pode te xingar nesse vídeo, viu? O moleque da bike. Passa bike agora aí, Cauê. Que o pivete vai chamar. Vai, vai, põe no grau, põe no grau. Meia, 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 meia. Pode gravar, pode gravar. Ó, segura aí, não segura em cima não, segura embaixo. Segura embaixo. Embaixo, Cauê! Vai, 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 vai. Tá, ônico! Ó, gente, o João, tá aí. Ó, João. Olha, migrão. Olha o cara online. Ai, é. Peraí, onde eu parei aqui, ó? Menina! Vou falar com a menina. Minha nega ali, sentada. Ai! Olha minha nega ali, galera. Olha minha nega ali, acabei com a joela. Vou deixar de baixo. De baixo. Grava lá, irmão. Olha o tempo. Grava lá, grama, grama. Nem conheço. Eita, correu. Gente, grava ele, porra. Filma, velho. Filma, velho. Filma, tá aqui, grava ele agora. Grava ele agora. Grava agora. O viado tá passando. Segura com calma, porque o senhor quebra. É, pode se prender. Segura com calma. Bora! Bora! Eu tava ficando de boa. Vai lá, cara. Volta a quantos, calma? Ô, gente, a gente vai fazer o concurso de drift daqui a pouco, quando fazer o concurso de chamada. Não vai gravar na boca dele. É, é, aí. Tem que gravar os caras empinando, velho. Ele tá gravando na boca dele. Vai, tem que gravar os caras empinando. Não é ele. Empinando. Não é ele, não é ele. Empina lá, empina. 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 Empina o bumbu. Empina. 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 Grava aí, Cauê. Grava, Cauê. Mas aí vai ser eu agora. Eu não sei te chamar, não. Não sei te chamar, não, hein. É. É isso? É isso aí, eu sei lá que tá muito grande. Tá. Então grava aí, Cauê. Eu não quero gravar mais não, eu tava gravando o tempo inteiro aqui, galera. Grava aqui, Cauê. Grava aqui, Cauê. Grava aqui, Cauê. Sério? Vira aí, ó. Eu gravei, véi. Oito minutos já ouviu. Oito minutos já ouviu? Eu aguento um abraço. É isso aí. É isso aí, ó. Obrigado.